Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor, mande para o e-mail descobertaufo.hotmail.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Sete objetos semelhantes a estrelas, com um oitavo piscando constantemente, em intervalos onde voam de norte a sul. Após um nono objeto, junta-se, mais a uma certa distância. Parece um aglomerado de estrelas. Alguns dos objetos não piscam, mudam ligeiramente de direção. Não muito, mas como as estrelas fariam em marcos para comparar. Quando a primeira aparição passar, o décimo objeto piscando aparece, último vídeo. O interessante é que naquela noite eu acordei para ir ao banheiro. E sempre nessa ocasião abro a porta de correr e olho para o céu. Pois naquela noite, a minha visão era o céu noturno todo coberto de padrões da flor da vida, que nunca me ocorreram antes. Nunca bebo álcool ou qualquer substância que possa provocar alucinações. Na segunda noite, o mesmo padrão, mas muito fraco. Nenhuma foto disso quando desligo o telefone à noite. Experiência muito interessante. Nenhuma foto disso quando desligo o telefone à noite. Nenhuma foto disso quando desligo o telefone à noite. Nenhuma foto disso quando desligo o telefone à noite. Nenhuma foto disso quando desligo o telefone à noite. Acendeu verdes algumas vezes em 11 minutos antes de voltar para o norte, para o espaço. Parecia muito com um Black Knight satélite. Já vi isso algumas dezenas de vezes em minha vida. Parecia 100 vezes maior que um avião ou helicóptero pela altura que se encontrava. E aí E aí Enorme nave mãe. Registrado em 17 de novembro de 2020. Sem maiores detalhes do avistamento. E aí E aí E aí E aí 4 objetos metálicos sólidos indo para o sul, que pareciam girar em um ritmo regular. Se inscreva no canal. Eu estava lá fora pintando algo e como sempre faço, examinei o céu, porque já vi coisas questionáveis no passado. Eu vi o que parecia ser uma estrela, que parecia estar se movendo um pouco, aparecendo e desaparecendo. Quando comecei a filmar no meu telefone, aumentei um pouco o zoom e confirmei que estava se movendo, pulsando. Parecia que estava girando no lugar. Então eu vi um segundo nas proximidades que estava fazendo a mesma coisa. Depois de alguns minutos, vi um avião vindo da mesma direção e sobrevoou. Nesse ponto, perdi de vista as esferas brilhantes. Meu namorado estava a cerca de 12 milhas de distância pegando seu filho na creche. E viu, gravou os mesmos dois objetos 15 minutos depois. Ele apontou uma lanterna brilhante para um e ele se moveu mais rápido. Nesse ponto, ele entrou no carro e foi para casa. Mais tarde, quando assistimos aos meus dois vídeos, meu namorado pensou ter visto algo disparado na tela ali em ambos. Aumentei um pouco o brilho e contraste nos vídeos, para ver melhor e assistirmos em câmera lenta. Em um vídeo, você pode ver o objeto brilhante desaparecer. Em seguida, uma forma alongada semelhante a uma árvore de Natal, disparou diagonalmente na tela. Foi rápido e parecia deixar uma trilha, ou talvez um borrom do próprio objeto, porque estava se movendo muito rápido. Uma vez que o objeto estava fora da tela, um orbe azul pálido maior apareceu e eu parei de gravar. Não vi o objeto disparado, o orbe azul até assistir ao vídeo. No segundo vídeo, cerca de 20 segundos depois, vimos algo voando pela tela novamente, muito rapidamente. Esse objeto tinha uma forma menos perceptiva, mas movia-se com a mesma rapidez e parecia estar muito mais perto de mim, do que qualquer outra coisa que vi no vídeo. Também percebi que não tive problemas em capturar esses objetos brilhantes na câmera. Mas mesmo Marte, em algumas das estrelas mais brilhantes no céu, mesmo quando ampliadas, não apareceriam em um vídeo ou na minha tela. Música 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 Música